O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, declarou nesta terça-feira que a Rússia será o próximo país a cair, caso seu regime entrar em colapso por causa da pressão popular. Sabe a conclusão que chegamos sobre o poder russo? Se Belarus cair, a Rússia será a próxima. Após acusar a Rússia de tentar derrubá-lo na campanha eleitoral, Lukashenko voltou a se aproximar de Moscou, pedindo apoio desde que começaram as manifestações contra ele. Recebeu do governo russo a promessa de tropas se o movimento de protesto degenerar em violência. Mais de 600 manifestantes foram detidos em Belarus após a grande manifestação em Minsk contra a reeleição do presidente. Foi o maior número de pessoas detidas durante uma manifestação da oposição desde o início dos protestos, após a polêmica reeleição de Lukashenko. Sobre a prisão na fronteira da opositora Maria Kolechnikova, Lukashenko disse que ela havia sido atirada de um carro em movimento nas mãos de guardas de fronteira, enquanto fugia para a vizinha Ucrânia. Na manhã desta terça-feira, o governo ucraniano negou essa versão, explicando que Kolechnikova resistiu à sua expulsão forçada de Belarus e que, uma vez que não podia ser expulsa do país, acabou presa. Kolechnikova, Lukashenko, 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 Lukashenko